A Assembleia Legislativa de Pernambuco, um projeto de lei que busca adequar a legislação que trata do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Pois é, Laís, a intenção é reduzir a carga tributária do contribuinte, combater a inadimplência e aumentar também a arrecadação do Estado. Sobre o projeto, a gente conversa agora com o deputado estadual José Patriota, que é autor desse projeto. Muito bom dia para o senhor deputado, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer falar com vocês. Dizer que é uma alegria a gente poder expor o que pretendemos com esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputado, se o PL for aprovado, como deve funcionar aqui no nosso Pernambuco? Primeiro, é importante dizer que nós fizemos uma pesquisa no Brasil inteiro para entender como os estados, os demais estados do Brasil estão tratando os contribuintes, os proprietários de veículos automotores. E após uma pesquisa de norte a sul, nós chegamos à conclusão que Pernambuco está com a legislação desatualizada, bastante cara, está caro para o contribuinte, e muita gente matricular os seus veículos do estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, no Ceará. Então, o nosso projeto de lei, ele visa baixar um pouco esse PVA, tá certo? A gente fica aí numa cobrança média do Nordeste. A gente tira o vencimento do mês de janeiro, você começa a pagar no mês de março, né? Nós fazemos toda uma campanha para que aqueles que estão fora do estado com os seus veículos matriculados possam retornar ao seu estado de origem a Pernambuco, porque tanto municípios, municípios como o estado está perdendo a arrecadação. Então, não tem futuro, não tem perspectiva positiva, está cobrando o caro e o contribuinte fugindo daqui do seu próprio estado, quando a gente deve contribuir para que as estradas, para que o estado e municípios possam devolver para os seus pernambucanos os recursos arrecadados. Então, ele traz uma série de benefícios, também trata de educação no trânsito, que é algo que tem que ser permanente, que, infelizmente, se tira a carteira, mesmo com a escola, mesmo com as exigências que se colocam, mas ainda é cara e ainda é muito difícil tirar a carteira. Mas, no final, não significa dizer que os motoristas estão qualificados, treinados, para, de fato, pegar a direção de um veículo automotor, pegar a estrada ou trafegar nas ruas. E a gente vê, a cada dia, subindo aí o número de acidentes. Então, a partir desse estudo que nós fizemos no Brasil todo, é que fizemos o nosso projeto de lei, que está aberto a receber contribuições. Nós buscamos especialistas em diversas áreas de atuação para dar a sua contribuição, e até agora, graças a Deus, não encontramos nenhuma objeção. A gente sabe, deputado, que um projeto de lei tem todo um trâmite, né? Seja ele na Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa. E eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho esse trâmite, por onde esse projeto vai passar até ele vir a ser sancionado. Realmente, há um trâmite, né? Ele vai ter que passar na Comissão de Constituição, a CCLJ de Justiça, para se estudar a admissibilidade da legalidade, a constitucionalidade. Mas, no nosso caso, tivemos o auxílio da própria Procuradoria e da Assessoria Legislativa da ALEP, que são funcionários, advogados, concursados de alto nível, além de outras consultorias que nós tivemos. Após essa comissão, nós vamos, vai para a comissão de administração, nós temos em torno, em média, de três a quatro comissões a serem tramitadas, permanentes. Esperamos que os parlamentares possam entender, né? Se quiserem agregar, fazer alguma emenda que ajude a perfeiçoar o projeto, mas vamos estar abertos, sim, para dialogar, para convencer, porque toda decisão do parlamento, ela é colegiada. São 49 deputados para você convencer e passar um projeto, leva um tempo e, principalmente, dessa magnitude. E depois vai a plenária. Depois de todas as comissões favoráveis, é que, normalmente, sempre recebe alguma emenda, alguma observação, aí se leva ao plenário e o plenário, soberanamente, vota, manda para a governadora sancionar. Se a governadora sancionar, se publica enquanto lei. Se a governadora vetar esse veto, ou seja, se ela for contra, volta para a LEP. E a LEP vai decidir no voto se mantém a lei ou se derruba o veto e mantém o seu projeto de lei. Ou se vai acatar o veto da governadora. Neste caso, a própria Assembleia pode promulgar a lei, publicar e ela entrar em vigor. Se a governadora tiver o seu veto derrubado. E se ela for contra? Até hoje, eu não sei ainda qual posicionamento que ela vai adotar. E a gente, então, pode esperar mais alguns meses dessa discussão dentro da Casa Legislativa, né? Perfeitamente, é, Laís. A nossa previsão é que até o final do ano a gente consiga essa proeza. Tem projetos que também estão dois, três anos, se você tem ideia. E tem projetos que são rápidos. Às vezes se resolvem em uma semana. Depende do seu caráter de urgência, do tamanho da abrangência. Pela abrangência, na minha interpretação, ele alcança grande parte da população pernambucana. Isso aí eu não estou a menor dúvida. A urgência, eu também acho que ele tem. Mas ele não foi pedido a urgência, porque ele tem a iniciativa do próprio Poder Legislativo. E eu acho bom que todo mundo discuta e traga sugestões para agregar a esse projeto de lei, que alivie o bolso das pessoas, que recompõe a arrecadação de uma maneira sem apertar do contribuinte, e que todos contribuem e com certeza vai diminuir a inadimplência da população com o próprio detrás. Deputado, então, como o senhor mesmo falou, esse projeto tende a beneficiar mais o contribuinte, aquele que tem que pagar pelo IPVA. Mas isso vai trazer algum ônus para a arrecadação do Estado? Vai trazer mais eficiência? Na medida que os contribuintes, os proprietários de veículos percebem que no seu Estado tem um incentivo, tem as mesmas ou melhores condições para oferecer aos seus contribuintes, eu não tenho dúvida que a maioria, quase todos, vem embora para casa, porque as condições estão dadas de você ser contribuinte no seu Estado de Pernambuco. Então, a nossa expectativa é que a gente baixe o custo, a maioria baixe o custo do IPVA, que é muito alto em Pernambuco comparando com outros Estados, e, ao mesmo tempo, a gente recompõe essa diferença com a arrecadação geral do IPVA em Pernambuco. Então, é uma medida inteligente, e muita gente, muitos especialistas têm elogiado, porque eu não fico, me desculpe, expulsando os pernambucanos do seu Estado para matricular fora e vir rodar aqui dentro do Estado com placa de outro Estado. Bom, deputado, e que a gente também possa ver o dinheiro sendo aplicado nas estradas, na melhoria, na sinalização. E todo mundo quer a estrada, independente do que o carro está matriculado aqui, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Ceará, quando a gente bota o pé na estrada, diz que cadê a estrada? Mas a estrada é muito cara, é mais de um milhão de quilômetros. Para isso, a arrecadação deve estar disponível, ter arrecadação para investir. Então, é preciso que se autossustente, eu não iria jamais fazer um projeto para quebrar, para dar prejuízo, para desequilibrar o Estado. Pelo contrário, a gente quer que o Estado se fortaleça, tenha condições de investir em novas e dar uma nutrição necessária às estradas existentes, mas também sem quebrar o povo, né? Aí também isso tem que ter medidas de equilíbrio. É isso que nós buscamos com esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa. Muito bem, deputado. A gente agradece muito, torce pela aprovação do projeto que a gente sabe que vai beneficiar bastante a população e que futuramente a gente esteja aqui conversando mais uma vez, falando sobre a aprovação desse PL. Muito obrigada pela disponibilidade e até uma próxima. Abraço, Daís, a você, ao Rodrigo, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia a todos. Bom dia, um abraço para o senhor e obrigado por participar aqui com a gente, falando um pouco mais sobre esse projeto. Um tema muito importante, né? O IPVA, muita gente se queixa que o IPVA é um imposto muito caro e como o deputado falou, muitas pessoas recorrem a outros estados para poder registrar aí o carro. Então, esse imposto que poderia ser pago aqui no nosso estado está sendo pago para um outro estado. Alagoas, Paraíba, enfim. Todo mundo deve sair ganhando, né? Justamente. Vamos aguardar. Bom, agora são 7h26, a gente faz uma pausa e no próximo bloco você entende como estão as negociações do projeto PCC dos Professores Municipais de Toritama. E além disso, você confere no próximo bloco as informações sobre os dias finais para a entrega do Imposto de Renda 2023 e o balanço das apresentações do documento aqui em Caruaru. O prazo está muito apertado, hein? É amanhã, hein? Amanhã já. 7h25, a gente te explica tudinho já já.